dos senhores gestores que estão em funções das empresas públicas da região. Sabemos que, por exemplo, na horários do Funchal, saí o senhor Homem Costa, o homem que tinha a reforma de comandante da PSP e o ordenado chorudo de estudo a horários do Funchal. Quase 5 mil euros. Em seu lugar ficaram outros senhores gestores do PSD que não têm outro mérito técnico apenas a serem fiéis ao regime jardinista. E esses senhores, portanto, com esta medida não são afetados nos seus ordenados e nas suas mordomias. E temos uma empresa, como a empresa Horários do Funchal, que é uma empresa deficitária, porque presta um serviço público às populações, ainda tem que arcar com mais esta despensa de pagar chorudos vencimentos e prêmios de desempenho a esses senhores gestores, a esse grupo de gestores que foram nomeados pelo Governo e que já estão instalados de pedra e calo na horários do Funchal. E aí depois dizem que a horários do Funchal não dá lucro, claro que não pode dar. Além de fazer um serviço público à população e ao turismo madariense e à economia da Madeira, além de prestarem o serviço público, esse serviço público tem de honrar por estes taxos coincidentes a esses senhores. E, portanto, a cláusula de exceção que o projeto do Decreto Legislativo Regional apresenta, destas medidas que vão ser aprovadas, serem só para os gestores futuros. Os que já estão votados, os que já estão instalados, não lhes toca absolutamente nada. Estas limitações não se aplicam a eles. Portanto, nós vamos votar contra este projeto do Decreto Legislativo Regional porque, tal como o deputado Linha Abreu disse muito bem, enferma destes vícios, salvaguardam o taxo dos senhores e senhoras que já estão instalados e a só para os futuros, não é verdade? E, portanto, nós achamos que isso é muito mal. Eu já agora aproveitaria esta intervenção para chamar a atenção do seguinte. É que nós temos, aqui na região autódroma da Madeira, pela primeira vez, a maior Câmara da região, escapou às mãos do PSD. E está governada por um grupo de democratas independentes. E nós sabemos as dificuldades da governação da nossa Câmara Municipal porque o nosso partido já propôs ao coletivo de eleitos na Câmara Municipal do Funchal que fizesse negociações com o Partido Comunista no sentido de haver uma unidade para a governação da Câmara. O Partido Comunista recusou, mesmo o grupo de independentes concedendo pelouros e concedendo ao Partido Comunista escolher os pelouros que quisesse. O Partido Comunista não recusou, porque não está interessado na mudança da governação da Madeira e da cidade do Funchal. No entanto, foi coligar-se em Nouros com o PSD. Portanto, em Nouros, o Agostinho Soares, esse deputado do PCP, que é Presidente da Câmara de Nouros, fez uma coligação, portanto, um entendimento com o PSD, que é o Partido que mais tem desgraçado a economia nacional e desgraçado os portugueses. Portanto, vemos que o PCP, lamentavelmente, tem dois pesos e duas medidas e não é coerente. Não é coerente com aquilo que defende e com os princípios que apregou aos portugueses.